Música Oi, estou na Itália, gente Minha primeira viagem na Europa desde que eu cheguei na Irlanda Eu não saia, fiquei em quarentena, lockdown E agora finalmente consegui viajar Foram 3 horas de voo até aqui Pra Nápoli Eu vim pra Nápoli, vou fazer a Costa Maltvitana Vou conhecer algumas praias Aproveitar o verão europeu Aqui já está muito quente, já estou passando calor Vou passar todo o calor que eu não passei na Irlanda, gente Todo o frio que eu passei na Irlanda vai ser recompensado Nesses 5 dias de viagem Claro que não vai ser uma viagem totalmente normal Porque ainda estamos em época de pandemia A minha mala passou tranquilamente Não viram, não falaram nada Então a mala de tetralitos a princípio Dá tudo certo, eu gravei um vídeo só de mala Pra vocês, então vocês podem conferir esse vídeo Como é que eu montei minha mala O que eu trouxe pra cá, pra passar 5 dias E como é que eu consegui fazer tudo caber nessa mala Não foi fácil, mas estou bem feliz Que por enquanto está dando tudo certo E vou tentar mostrar o máximo que der pra vocês Vocês vão viajar junto comigo de novo A gente pegou um táxi E pagamos 30 euros Pra vir até o hostel que é no centro da cidade Dividido por 4, foi tranquilo Assim, não foi muito pesado E o hostel, gente, é típico europeu Sério, a decoração assim É bonita, mas dá um pouco de medo Assim, se eu ficasse aqui sozinha talvez eu teria medo Mas é muito legal Porque é bem típico daqui mesmo, sabe? Pelo menos parece ser Esse é o quarto, tem uma TV Olha só, o teto é sempre assim Todo trabalhado Muito legal O teto é muito alto Isso é bem diferente Aí tem uma cama de solteiro aqui Uma de casaque com todas essas coisas E mais uma aqui de solteiro Um armário que a gente não vai utilizar Que a gente coloca aqui uma noite E um banheiro Ah, bem legal o banheiro Vamos ver a vista Ai, tem uma sacada Gente, tá muito calor Olha, as coisas aqui tão bem agitadas Pra quase nove e meia da noite Até por quatro euros uma pizza grande, tá? Isso aqui não é uma fatia de pizza, não E aqui, os vinhos, um cálice quatro euros Ou um litro de vinho por doze euros O vinho vem numa jarra, gente É uma baita de uma pizza, hein, gente Uma pra cada uma, pensa Sete euros numa pizza desse tamanho Achamos aqui um taco com uma taça de vinho por um euro E splits por um e cinquenta, gente É muito barato, vamos beber muito vinho Aqui você vai andando pelas ruelas, esses vecos aqui E vão passando umas motos Parece calçadão Nem parece que passa carro e moto aqui Mas passa A gente não pagou o café da manhã aqui porque a gente tá saindo bem cedo A gente tá saindo sete, sete e pouquinho E o café só é servido oito e meia Então ela deu umas xicrinhas pra gente Água pra gente ferver Pra poder fazer um cafezinho ali no quarto mesmo Eu trouxe um sachezinho de cappuccino E é isso que a gente vai comer por enquanto A mulher aqui do rosto foi muito simpática Ajudou a gente com várias coisas, inclusive, com isso Também ajudou a gente a escolher um restaurante Sério, muito querida, inclusive ela já foi pro Brasil também Em alguns lugares eu tô vendo que o pessoal fala inglês aqui Então, assim, dá pra se comunicar Eu, por exemplo, não falo nada de italiano Mas assim, dá pra entender um pouquinho Porque não é tão diferente assim Às vezes a gente entende Mas às vezes dá pra entender nada também Música Não, no nosso ramo do rosto A gente é tão importante A gente é tão importante Música 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 Pegamos um metrô que foi 1,10 pessoa Foi bem tranquilo de encontrar o metrô e depois agora a gente tá esperando o trem pra ir pra Sorrento, de verdade. A gente pegou o metrô pra chegar até a estação de trem. O trem foi R$3,90 por pessoa e parece que demora quase umas duas horas pra gente chegar lá. Eu sei que eu deveria ter feito isso, deveria ter quitado isso muito tempo. Não posso ter mais um coração de trem, mas é hora de deixar de fazer. O dia aqui em Sorrento mesmo a gente só vai passar hoje e amanhã a gente vai pra Capra. Então a gente já comprou o ferro pra ir amanhã, porque tem que reservar online pra garantir o horário se quiser bem cedinho, porque acabam rápido os horários. Deu R$35,40 por pessoa ida e volta e a gente veio aqui hoje já pra imprimir os tickets e garantir, porque a gente vai chegar um pouco em cima da hora. Então pra garantir que a gente vai conseguir embarcar, a gente já veio imprimir um dia antes. A gente vai de manhãzinha às 7h45 pra aproveitar bem o dia e volta no último ferro que é às 18h e pouquinho. E as praias aqui elas são diferentes, tem praias públicas e praias privadas. Então tem praias muito bonitas públicas, inclusive a gente tá a caminho de uma agora. Mas tem várias praias que são basicamente dominadas por beach clubs e aí você só pode entrar se você realmente pagar. Aí no caso essas praias privadas normalmente você paga pela cadeira e pelo guarda-sol e daí você pode ficar na praia. Como não estamos podendo pagar no momento né, a gente vai numa praia pública, que também tem praias lindas aqui que são públicas. Música Legal gente, pra quem quer tomar água é só encher a garrafinha aqui porque qualquer desses valores você contribui. Uma moedinha você consegue encher tua garrafa de água. Música Música Gente, pelo amor de Deus, olha esse lugar. Música 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 O lugar que a gente foi não é bem uma praia, é tipo uma piscina natural. É maravilhoso. Tava muito cheio, foi difícil achar um espacinho ali pra deixar essas coisas. Mas no final deu tudo certo, a gente aproveitou muito a água. Tava uma delícia a água porque tava muito calor, então tava muito gostoso. E depois a gente ficou tomando um solzinho, bem no topo assim, que parecia tipo um terraço lindo com uma vista maravilhosa. E parece que tem uma galera que assiste o pôr do sol ali, mas a gente não vai ver lá dessa vez. A gente vai pra outro lugar, que eu vi recomendação. Vamos pegar um ônibus agora então pra voltar e ir pra esse lugar. O ônibus é bem rápido pra chegar aqui, foi uns 25 minutos. E aí você ainda tem que caminhar aqui, tem que ter uma descida até lá, de mais uns 15 minutos aí. O ideal é não trazer muita coisa, trazer só uma toalha, nada de valor pra você poder ficar lá tranquilo só aproveitando a água. Que inclusive tem uma cor maravilhosa, sério, ficamos apaixonados. Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Teve a minha alma com a gente que fica com a gente que faz um acúmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês vocês já estão? O sorvete de pistachio não é muito barato, 3 euros nessa uma bola, nessa casquinha, mas é muito gostoso, vende bem aqui na frente O quarto que a gente tá ficando é pra 10 pessoas, é bem grandão, tem um espelho de corpo aqui, tem uma janelona aqui também, que dá de frente pra mais quartos Aqui tem uma escrivaninha que basicamente fica pra quem dorme nessa cama, tem os lockers, esses armários aqui são os lockers, aí você tem que trazer o próprio cadeado pra colocar suas coisas dentro Mas são pelo menos bem grandes, cada um por cama, tem um número ali do armário, é referente ao número da cama, e cada cama tem essa luzinha, esse abajurzinho assim Eu peguei essa cama aqui, ela tá bem escondidinha, então, que legal, aqui tá as minhas bagunças e da minha amiga que tá aqui em cima E esse é o quarto, pra 10 pessoas, é tudo bem novinho, tem também um sofá aqui, que dá pra colocar as coisas e arrumar, enfim, se não quiser fazer em cima da cama Algumas camas também tem essa comodazinha do lado, e aqui o pessoal usa pra secar as coisas, né? Inclusive eu deixei minha toalhinha aqui Do outro lado, tem muita gente que coloca em cima do muro ali, do lado de fora as toalhas e roupas molhadas pra secar Aí, aqui embaixo é onde fica o café da manhã E esse é o banheiro, aqui na frente, já quando tu entra, ficam as pias Aqui ficam só os vasos sanitários Tem cinco pra ser mais específica E aqui ficam os box Normal, a ducha é muito boa, o banho é muito bom, é bem forte, então eu gostei bastante Tem dois secadores pra utilização, sem precisar pagar nada mais, isso é muito bom, a gente achou que ia ter que pagar alguma taxa O corredor Ó, aqui é onde o pessoal deixa malas de fazer check-in, a gente deixou nossa mala aqui E logo aqui tem a lavanderia também Essa é uma experiência totalmente nova pra mim, porque eu nunca fiquei em quarto compartilhado Sempre que eu fiquei em hostel, eu fui em quarto só com amigos e com banheiro privativo Então assim, é uma experiência totalmente nova mesmo E eu tô achando bem legal, bem diferente Pra ficar numa cidade como Sorrento, que é a cidade que a gente tá ficando agora, é muito bom Porque tudo aqui é muito caro e a gente conseguiu essa comodação por um preço muito legal por causa disso Por ser um quarto compartilhado Olha essa poltrona, gente, que diferente Café da manhã, tem café com leite Tem os sucos, saldo de frutos, geléia, pão boa É incompleto Até sucrilhos tem Esse aqui é o lounge Fica super legal de noite essas luzes acesas Eles acendem mais luzes, tem a TV Aqui tem umas mesinhas e aqui fica o bar É bem legal mesmo Um barzinho aqui, com muitos acentos Um barzinho aqui, com muitos acentos Então, em que se eu fosse um barzinho aqui, com muitos acentos Outro Um barzinho aqui, com muitos acentos Um barzinho aqui, com muitos acentos Bom dia, eu tô aqui em Capri agora já, a gente já pegou o Ferri, foi uma loucura pra variar, a gente chegou um pouco atrasada Não pode se atrasar, a gente chegou 5 minutos antes, a gente conseguiu, porque a gente deu muita sorte, conseguiu pegar um ônibus no meio do caminho, enfim Foi 30 minutos de Sorrento até Capri, pelo com o Ferri E assim que a gente chegou aqui, a gente comprou um passeio pra conhecer todas as belezas que tem aqui ao redor da ilha Porque a ilha é grande, e aí tem um barco que é muito conhecido, que é 18 euros, e são mais ou menos umas 30 pessoas A capacidade do barco pra fazer isso, não é um barquinho né, é tipo uma excursão de barco com um máximo 30 pessoas Que dá a volta na ilha também, aí é mais barato, porque são várias pessoas E aí tem essa Gruta Azul, que faz parte desse passeio, só que pra entrar nessa Gruta Azul, que é bem conhecida daqui É 14 euros a mais, porque é um serviço separado, é um serviço à parte Então nenhum passeio que for vendido vai vir com a entrada dessa Gruta Azul Pelo menos todos os que eu vi não vem São 5 minutos de passeio, basicamente você entra, vê a Gruta, a água é maravilhosa, é azul Eu não entrei, não vou entrar, porque eu não vou gastar 14 euros e 5 minutos Deve ser lindo, maravilhoso Mas tem lugares muito lindos aqui, então eu vou focar nisso Porque a gente pagou essa lancha privada pra gente, só pra nós quatro A gente preferia pra ter mais sossego, deixar nossas coisas com segurança Poder mergulhar, poder fazer as coisas com calma, tirar foto Enfim, a gente achou que valia mais a pena pegar essa lancha privativa E foi 35 euros por pessoa, duas horas de passeio Ó gente, a Grutinha é aquela ali A Maré tá meio alta, então tá um espaço bem pequeno pra entrar Minhas duas amigas já tão ali, elas vão entrar Vamos ver como é que elas vão entrar O cara deitou tipo desesperado, porque eu nunca vi ele em pé Gente, que desespero Nossa Que a Maré tá muito alta Meu Deus, e o medo de não conseguir sair Então, coisa é Não, mas se eles tão entrando é porque dá pra voltar, né Olha gente, esse é o barco que a gente ia pegar, aqueles 18 euros que ia São quase 30 pessoas, acho que deve ter umas 30 pessoas ali mesmo Aquele ali é 1h45 Mas é muita gente que acaba perdendo muito tempo esperando pra fazer as coisas Pra tirar foto, enfim Tirando, aqui a gente tá em época de pandemia, né Então, os lugares que a gente vai visitar é esse aqui A gente saiu daqui, do Porto Aí a gente veio na Gruta Azul Aí depois a gente vai aqui A gente vai visitar todos esses lugares aqui Vou mostrar pra vocês É difícil falar os nomes Olha a cor dessa água, gente Essa aqui é a Gruta Verde É lindo Demais All I do is sing along Yeah, I need you to run For brighter light and firmer ground When you believe in me Blood is gonna set me free Oh, oh, oh oh Yeah, I need you to run Uh, oh, oh Oh, oh, yeah Hold on Oh, oh, oh Música Olha o estado do Silvão Isso aqui é pra subir na Ilha de Capri Música Pegamos um ônibus lotadérrimo lá embaixo Foi R$2,50 por pessoa Pra vir aqui pra Anacapri Conhecemos a cidade, tem um centrinho aqui É bem bonitinho, mas tá um calor assim ó Meu Deus, é infernal E agora a gente tá procurando um lugar pra comer Música 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 Acabamos de andar muito pra chegar num restaurante Pra ter uma vista bonita aqui da ilha Pretendemos comer massa finalmente Comer um macarrão aqui na Itália Música Tem música também E parece que eles também tem serviço de transfer A gente não precisava ter andado tanto Era só ter bocado aqui que eles iam buscar a gente Ali no centro de Anacapri E a vista é maravilhosa Olha isso gente, nossa senhora Mas não é muito barato, já adianto Pedimos um feituccine com frutos do mar Mas eu não sabia que vinha com o marisco Olha que prato maravilhoso, coisa mais linda Óbvio que a gente vai dividir porque viemos nesse restaurante Mas ainda não estamos ricas Mas tá com uma cara linda O nosso macarrão verde estava muito bom É uma massa caseira deles aqui, é muito gostosa O tempero deles é maravilhoso E massa caseira é outra coisa né É realmente um prato que vale a pena pagar o preço E dá pra dividir pra duas pessoas Se você não tiver muita fome que nem a gente Ele é bem servido pra uma pessoa Tá super bem servido, ele é pra uma pessoa Mas a gente dividiu E o ravioli que a minha amiga pediu também estava maravilhoso Então eu indico pra vocês os pratos também Gente, agora na hora de pagar a conta Eles iam cobrar a Cover Charge Que é tipo uma taxa de serviço de 10% do Brasil que a gente tem Só que ele tem uma tarifa fixa de 4 euros por pessoa E a gente não sabia que tinha isso Que ia ser cobrado isso Eu fiz uma cara de desesperado, eles acabaram não cobrando Mas é bom pra vocês saberem já disso E o serviço de transfer é real Eles levam até o centro do dia na Capri Sem cobrar nada Isso é muito bom porque o restaurante é bem afastado E como eu já disse eles buscam também Então a gente podia ter vindo de transfer Sempre tem fila pra pegar ônibus Então venham pra fila antes Do horário que você quer pegar Que vocês sempre vão esperar um pouquinho Pelo menos agora a gente tá sentado Pegamos mais um ônibus Dessa vez pra Capri Agora a gente tá em Capri A gente tá indo em direção ao Jardim de Augusto Que é um jardim que me recomendaram Que é muito bonita a vista E os ônibus aqui dentro da ilha São 2 euros se você comprar antes do ticket Tem geralmente lugares que você compra E você pergunta pra alguém que tá na fila Sempre vai ter alguém que vai te responder Ou então pro motorista Enfim E se tu comprar direto no ônibus É 2,50 E se você quer ir embora Existir Uma vez em São Paulo Não tem mais chegadas Mas eu já tinha mais que mais Tem mais de checks E se você quer ir lá E eu já veilinho Eu já veilinho Realmente a vista daqui É linda demais É uma das mais bonitas que eu tive Eu tive lugar aqui É um ótimo lugar para eu tirar foto E o parque é muito amorzinho, gente, é uma gracinha, vocês tem que vir conhecer Olha, tem um engrenagem de bicicleta, mas são engrenagens Eee, tem um bicicleta que é uma coisa da corrente Vou pegar um sorvetinho agora nesse lugar aqui, que me indicaram, falaram que é muito bom Olha lá, que legal Gente, a casquinha tá quentinha de ter sido feita na hora Mais um ônibus Porque a nossa vida aqui é feita de ônibus Agora vamos voltar pra onde a gente chegou, aproveitar uma prainha e pegar o pé Ó, gente, os ônibus ficam aqui nos terminais Então você pega o ônibus sempre aqui, eles ficam aqui perto da praia Eles param só num ponto e não param no meio do caminho, não Uma pausa pra encher a garrafinha de água, eles tem essas fontes assim no meio da cidade Você pode encher a garrafinha, tomar água, lavar o pé, enfim Ninguém fala sobre o quão difícil que é entrar na água aqui, ó Com essas pedras, dói muito o pé E aí E aí Não, 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 não. Bom dia, hoje a gente tá indo pra Positano, tô tomando café da manhã aqui no hostel, que inclusive é muito melhor do que eu achava. Tô bem surpresa, porque por ser um hostel eu não esperava tanto do café e ele é bem completo. Esse hostel é muito bom, ele é bem grande, ele é bem confortável, oferece bastante coisa, tem um bar muito legal, cada um é bom. A única coisa ruim nele é que a localização não é tão central, então você tem que andar uns 30 minutos e sair até o centro pra pegar um ônibus, tem que andar um pouco também. Pelo valor compensa muito, porque aqui os hostels e os hotéis são muito caros. Outra coisa que eu queria ter falado pra vocês é sobre o voo da Ryanair. Todo mundo fala que é um ônibus que voa. Eu me surpreendi um pouco, porque eu achei ele até que confortável, a cadeira ela não inclina nem um pouco, mas o espaço ali pra você sentar e colocar a mochila não é tão pequeno quanto eu tava imaginando aqui, porque falavam tão mal que eu tava imaginando um negócio muito pequenininho. É muito parecido com a Gol e a TAM, eu achei. A única diferença é que eles não oferecem absolutamente nada, não tem USB pra você carregar o teu celular, não tem Wi-Fi, não tem nada de comida, tudo é vendido até água. Então assim, enche a tua garrafinha, leva a comida, pra você não ter que ficar gastando absurdos com comida, porque no avião a comida é caro. O lugar que eu conheci hoje é o Cositano, Amalfi e Pompeia. Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito complicado. Então, você já dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal se não é inscrito, pra acompanhar os próximos vídeos, e o próximo que vai sair em breve com os próximos lugares aqui da Itália.